Bom dia, bom dia, galerinha, povo de Deus, povo abençoado do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Agora, hoje, com o tema paisagem natural brasileira. Então, vamos estar falando sobre as paisagens naturais brasileiras. Uma aula bem interessante e desejo, é a minha palavra, é que você seja abençoado nessa aula e que tire muito proveito nesta aula, tá certo? Então, vamos embora. Então, vamos falar um pouquinho sobre as formas de relevo. Falar um pouco sobre as formas de relevo. E, de início, nós queremos falar sobre a origem do relevo. O relevo tem uma origem, né? As montanhas, os planaltos, as planícies, elas estão aí e não surgiram de qualquer lugar. Então, elas tiveram uma origem, tá certo? Já uma informação para a gente não esquecer. No que diz respeito ao Brasil, existe uma polêmica se, de fato, o Brasil teria montanha ou não teria montanha, certo? Na maior parte dos livros e do entendimento, na maior parte dos autores, dos geógrafos, o Brasil não tem montanhas. Ele não tem montanhas, tá certo? Ok. Então, a origem do relevo. O relevo, a sua origem está atrelada aos agentes chamados internos e aos agentes externos do relevo. Os agentes internos do relevo, que o autor aqui vai chamar de mofoestruturais, eu poderia simplificar e dizer agentes internos, são aqueles agentes que constroem o relevo. Já os de baixo, os agentes externos, eles modificam o relevo. Então, se em alguma prova você for responder e vier a pergunta, quais são os agentes internos do relevo, eu estarei perguntando sobre os agentes que formam o relevo, tá certo? Que constroem o relevo, o modelado da terra, né? Então, quando eu olho para os agentes mofoestruturais ou simplesmente internos, nós temos três agentes, nós temos três fenômenos, eu posso dizer assim, que são responsáveis pela formação do relevo. Nós temos o terremoto, que são os abalos sísmicos, né? Então, pelo choque, pelo tremor da terra, pelos abalos que acontecem no interior da terra, a própria estrutura da terra, ela é abalada e sofre modificações. Eu não sei se você já sabe, quando o abalos sísmico, ele ocorre em terra, ele é chamado de terremoto. Quando acontece no mar, é chamado de mar remoto. Isso! Temos também o vulcanismo, que é a ação da formação de vulcão. Isso aí ajuda a formar o relevo. Então, aqui está o vulcão, está aqui a sua cratera, então. E o vulcão, ele expele aquelas lavas, a lava que vem dos vulcões, que vem do manto, dessa camada interior da terra. Então, aqui nós temos, olha, nós temos um vulcão. Então, o processo do vulcanismo, ele contribui para a formação do relevo. E o outro é o tectonismo. É o tectonismo, ou simplesmente chamado de dobramento. É quando duas placas tectônicas, elas estão emparelhadas, muitas vezes uma exercendo uma força contra a outra. E dali pode acontecer o quê? Pode acontecer que uma placa tectônica, ela vai dobrar, uma por ser mais maleável, ela é mais nova, ela vai dobrar e a outra, ela vai formar uma espécie de montanha, de morro. Pode acontecer uma fratura que uma vai descer e vai ficar debaixo uma da outra e vai só erguer. Então, eu tenho esses três fenômenos que são responsáveis pela construção do relevo. Que são, de novo, os abalos sísmicos, que está aqui, olha, o vulcanismo e os dobramentos, os dobramentos, está certo? Os agentes externos do relevo, também chamados de mofo-esculturais, enquanto um é estrutural, outro é escultural, de escultura, de esculpir, de modelar. Então, os agentes externos, eles não criam o relevo, eles modificam o relevo. Quais são, pastor? Esses agentes, nós temos, no modo geral, a água, a água, a água, ela pode vir na forma de chuvas, a água, ela pode ocorrer através de um rio, de, sei lá, de um riacho. Então, eu sei que a água, inclusive a água que cai da chuva, a água, ela tem o poder de modificar o relevo. Então, talvez, você quando vem lá do sítio, da sua comunidade, no período invernoso, você diz assim, rapaz, hoje a viagem foi muito complicada, porque o ônibus passou por um monte de grota, de buracos, de vossoroca. Quem foi que fez aquilo? A água, está certo? É tanto que tem uma musiquinha do passado que a gente cantava assim, Água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. Temos também o vento. O vento é o ar em movimento. O vento, ele consegue modificar o relevo. O vento consegue modificar o relevo, conduzindo, levando areia, levando o sedimento, ou então corroindo, no processo de abrasão, o vento com a poeira que ele vai levando, com a areia que vai levando, quando aquela poeira, aqueles grãos minúsculos de areia se chocam contra uma edificação, ou contra, sei lá, uma rocha qualquer, esse processo vai desgastando. Então, eu posso dizer que o vento, ele tem o poder de transformar o relevo. E o outro fator, que é o próprio homem, que é o maior modificador do relevo. Pelo seu trabalho, pela tecnologia que usa, ele vai modificar o relevo, construindo açude, barragens, pontes, explorando minas. Então, tudo isso ele vai modificar o relevo. Vamos à frente. No que diz respeito ao relevo brasileiro, nós já tivemos vários geógrafos que organizaram, que classificaram o relevo brasileiro. O mais atual e o mais preciso é esse camarada aqui, esse Jurandir L. Rossi. Aqui é que não apareceu nenhum Lzinho, que é de Luciano. Jurandir L. Rossi. Jurandir Luciano Rossi. Ele até hoje é vivo, morre em São Paulo, é professor lá da Casa Universidade. E ele fez uma divisão, uma classificação do relevo brasileiro em três, digamos assim, em três níveis. Ou então em três unidades. Ele vai dizer que o Brasil tem três formas de relevo. Ele tem o planalto, ele tem a planície e ele tem a depressão. Isso aqui é um conceito novo, que até mesmo que ele usou na sua classificação. Ele não saiu medindo a Terra de palmo em palmo, de metro em metro, mas usou avião, avião com câmeras na barriga do avião, num processo chamado aerofotogrametria. Então sobrevoou o Brasil usando altímetros, usando vários aparelhos, com observação também terrena. E chegou a essa conclusão do que o Brasil teria essa conjuntura, esse formato aqui de relevo. Ele vai dividir o Brasil em onze planaltos, onze planaltos, mais onze depressão e seis planícies. Ao todo são vinte e oito unidades de relevo. Então nós temos o planalto, que são áreas superior a trezentos metros, onde nessa área se verifica o desgaste erosivo. Nós temos também a planície, que são áreas mais planas, o próprio nome já acusa. E que essas planícies vão ter altitude inferior a cem metros. Inferior a cem metros. E é formado pelo acúmulo, o acúmulo de sedimentos, trazido pelos rios, trazido pelas águas, do modo geral. E temos a depressão, que não tem nada a ver com a doença. É o novo conceito na classificação do relevo brasileiro. Até então não tinha. Esse mapa aqui não é de hoje. Essa classificação vai ter mais de uns vinte anos, por aí. Mas é o que nós temos de melhor. Tá certo? Então são áreas. Geralmente essas áreas ficam nas bordas das planícies. E ela é formada por regiões que ficam mais... Ela é uma região que fica na parte mais baixa do que as suas laterais. Digamos assim, né? É uma região que vai aí com altitudes que vai variar de cem até quinhentos metros de altitude. Tá certo? Então, de acordo com essa situação, nós temos aqui o Brasil, olha. Você pode observar que a parte mesmo de planície é só mais essas áreas próximas dos rios. Tá aqui o Rio Amazonas, olha. Tá aqui o Rio Calcantins-Araguaia, o Rio São Francisco. Se você der uma observada, grande parte do Brasil ele é formado por depressão e planaltos. Inclusive aqui, o Rio Grande do Norte, nós fazemos parte de uma depressão. A chamada depressão do Rio São Francisco, depressão sertaneja. Tá certo? Então, vamos à frente. Nós temos um pouquinho de uma explicação mais detalhada sobre as unidades. Nós vamos ver as planícies. Como eu já havia dito, os outros. Pouco ultrapassa. Geralmente é inferior a cem metros de altitude. Nós temos planícies costeiras, que ficam próximo do mar. Planície fluvial. Essa palavra fluvial tem a ver com rios. Então, são regiões que ficam próximas dos rios. E planície lacustre, que vem da região dos lábios, né? É a constituição da apelação dos lábios. Temos aqui uma foto de uma planície muito bonita, uma região plana. Tá certo? Planalto. Olha aí só o espetáculo. São também chamados de platôs. Os planaltos são terrenos elevados, marcados pela altura acima de 300 metros e que predomina uma ação de desgaste. Então, o planalto, ao longo dos anos por aí, ele vai apresentar essa configuração. Tá certo? Essa configuração aí. Um minutinho. Então, o planalto. Eles um pouco ultrapassam aí a altitude de 300 metros. Tá certo? Temos também a depressão, como já havíamos dito, né? Esse espaço aqui, ó. A depressão. Esse espaço aqui que fica entre essas duas regiões mais elevadas. Aqui tá aqui o planalto. Então, esse negócio aqui, esse vale, essa coisa mais baixa aqui é a depressão. E a depressão, ela vai aí entre 100 a 150 metros, né? As depressões, não esqueçam, elas são classificadas em duas. As depressões absolutas e as depressões relativas, né? As depressões relativas. Então, são duas, são duas, dois tipos de depressão. Deixa eu dar uma luz aqui pra gente não ficar meio que à toa. Então, temos essas duas depressões. O que é uma depressão absoluta? É aquela depressão que fica abaixo do nível do mar. Então, aqui o nível do mar. Essa depressão, em algum local, ela vai ficar abaixo do nível do mar. Ela é chamada de depressão absoluta. E a outra é o que nós chamamos de depressão relativa, que fica acima do nível do mar. Tá certo? Não esquecendo isso. Vamos à frente. Mudando de relevo para clima, tá certo? De relevo para clima, só finalizando um pouquinho, trazendo uma palavra, dizendo que o relevo brasileiro, ele é tido como um relevo baixo. Um relevo de pequenas altitudes. Para vocês terem uma percepção maior, o local mais alto do Brasil, o pico culminante do Brasil, tem 3.014 metros, que é o pico da neblina que fica na região norte do nosso Brasil. O Rio Grande do Norte, as elevações maiores, não chegam a mil metros de altitude. Ou pouco, chegam a ir próximo desses 831 metros de altitude para alguns autores. Questão climática, o Brasil tem seis tipos principais de clima. O Brasil, em virtude da sua localização geográfica, em virtude do seu tamanho de norte a sul e de leste para oeste, o Brasil vai apresentar vários tipos climáticos, mas pela questão do norte e do sul. Nós temos aqui, por exemplo, aqui embaixo, desse clima subtropical, em alguns livros você vai ter o nome de temperado, é uma região fria, você vai observar as quatro estações do ano bem definidas, e que em algum período do ano, chega aí até nessa região em maias serranas do sul do Brasil, chega até a nevar em alguma época do ano. Então, vamos embora. Então, o Brasil tem seis tipos climáticos. Seis tipos climáticos. Quais são eles? Nós temos esse clima equatorial, que fica ali pegando a região norte do Brasil, os estados do norte do Brasil. Nós temos aqui, essa parte do coração do Brasil, nós temos o clima tropical, inclusive chega até aqui a nós, o tropical. Nós temos o semiárido, que é essa parte aqui, que o Rio Grande do Norte, ele fica pegando uma beirinha do clima tropical e o tropical semiárido. Aqui, nós de Apundi, a gente pega essa parte do tropical semiárido. Nós temos essa parte litorânea aqui, que nós chamamos de clima tropical atlântico, ou, aqui emendou uma coisinha, ou litorâneo úmido. Nós temos esse clima aqui tropical de altitude, aí pega um pouquinho aqui no meio também, e, por outro, já havia falado esse clima aqui do sul do Brasil, que é o sul tropical. Tá certo? Vamos conhecer um pouquinho. Clima equatorial, olha só a exuberância dessa paisagem. É um tipo de clima que, de uma certa forma, também tem o poder de determinar, não vou dizer determinar, mas de marcar profundamente a vegetação de uma região. Tanto a vegetação, ela influencia no clima, como o clima na vegetação. Olha só essa paisagem aí, tipicamente de uma floresta equatorial, né? Pegando aí a região amazônica. Praticamente, você não vai encontrar essas paisagens secas, perdendo as suas folhas, como aqui na Caatinga nordestina. Então, é um clima que vai pegar aí os estados da região norte, e pega também Mato Grosso, e uma parte do estado do Maranhão. As temperaturas são elevadas, em virtude dessa massa de ar, não vai dar para a gente falar hoje sobre isso, mas são massas que, dependendo do local onde elas nascem, aquele ar pode ser frio ou pode ser mais quente. E, nessa região, a pluviosidade. Pastor, que nome esquisito é esse? É a elevada quantidade de chuvas. Para vocês terem uma noção legal, lá nessa região de clima equatorial, chega a chover de 2 a 3 mil milímetros ao ano. Praticamente chove o ano todo, mas tem aquele período de chuvas mais intensas. E, além disso, lá é muito abafado, lá é quente, mas é um pouco úmido, é aquela coisa abafada, como nós costumamos falar por aqui no Nordeste. Com o desmatamento, com a ação deletéria do homem, as coisas têm mudado, mas ainda se observa na região norte, uma pessoa está conversando com a outra, aí dizem, vamos sair hoje para a gente tomar um açaí, para a gente tomar um sorvete, para a gente marcar uma reunião. Aí o outro diz assim, nós vamos sair antes da chuva ou depois da chuva? Nós vamos nos reunir depois, depois da chuva da tarde, como é que vai ser? Então, até essa regularidade, nas chuvas, lá as pessoas ainda têm uma certa observância. O clima litorâneo úmido, você vai ter esse clima mais no litoral, você vai pegar essa faixa litoral que eu já falei, e se estende do sudeste do Brasil, por exemplo, lá do São Paulo, e ali de baixo, e vai até aqui em cima, aonde fica o Rio Grande do Norte. pertence, tem uma quantidade de chuvas muito boas, praticamente durante o ano todo. Estava conversando com a minha irmã recentemente, que mora em Natal, e ela disse que Natal está chovendo, enquanto aqui no Nordeste, nós já estamos vivendo esse período de quente, sem chuvas. Nós temos o clima tropical, que é o clima tropical, ele vai ter uma influência muito grande no centro do Brasil, não, o Brasil central, vai pegar os estados do centro-oeste, incluindo o Marinhão, que já é do Nordeste, Piauí, Ceará, Bahia, e também Minas Gerais, apesar que Minas Gerais não faz parte do Nordeste. Existe uma elevada amplitude térmica, que é uma elevada diferença entre o horário mais quente e o horário mais frio, e vai apresentar um inverno seco e um verão chuvoso. É o que nós temos de informação sobre este clima tropical. As árvores, elas não são tão altas como o do Amazonas, da floresta tempatorial, mas se observa aí uma grande exuberância. Nós temos agora o clima tropical semiárido, que é o nosso clima, é aqui onde nós praticamente moramos. Ou seja, dá uma certa observada aqui na vegetação. Eu não destaquei, porque não vai ser assunto de hoje. A vegetação é a catinda, formada por cactáceas, por chique-chiques, mandacarus, árvores com espinho, com raízes profundas, que perdem as suas folhas durante o período de seca. Então, aqui é o que nós temos. O clima tropical, ele se caracteriza pela escassez de chuva e também a sua irregularidade. Para vocês terem um conhecimento, os nossos invernos, eles pouco chegam a 800 milímetros. As temperaturas giram em torno de 27, mas tem regiões muito mais queias do que isso. E é o clima, digamos assim, presente, e é onde tem as secas, as estiagens. Realmente é uma grave situação para nós, nordestinos. Está certo? Clima tropical de altitude. O clima, aqui já diz, é esse clima nessas regiões formadas de serras, serras, de planalto. Está certo? É muito comum lá na região sudeste do Brasil, a região sudeste do Brasil, onde você vai verificar esse tipo de clima. Existem regiões que, na verdade, não são tão quentes, são mais frios do que o clima tropical, em virtude da altitude. Em virtude da altitude. Certo? Vamos lá. Clima subtropical úmido, que é o clima que fica no sul do Brasil. Como eu mostrei lá no início, aquela partezinha meio que lilás pegando ao sul do Brasil. Isso aqui é uma araucária, é uma planta típica desse tipo de clima. Está certo? Fica na posição sul do país. É um clima úmido e mais frio. É o clima mais frio do Brasil hoje, né? Hoje não. É o clima mais frio do Brasil e existe uma massa... E existe uma influência das massas de ar polares durante o inverno. E sobe da Argentina, e sobe ali do sul do nosso planeta. Está certo? Provocando chuvas naquela região. Aqui eu achei interessante, eu procurei até saber quem tinha sido o autor desta linda obra de arte, né? Não sei se foi de um professor ou de um aluno. Eu pesquisei e encontrei aqui nesse local chamado Brasil Escola, mas não tinha. Dizendo quem foi que fez. O camarada fez aqui uma espécie de mapa intelectual, mapa de memória. Ele fez aqui o Brasil, né? Com seus tipos de clima, colocando um pouco das características de cada um. Achei esse mapa bastante legal. Está certo? E é importante algumas vezes... Algumas vezes não. Que a gente possa ter uma espécie de esquema, de estudo, onde a gente vai notando, fazendo anotações, fazendo observações, para que a gente não venha esquecer. Está certo? Galerinha do bem. Estamos finalizando a nossa aula de hoje. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo mais de uma vez. Eu estarei postando no nosso grupo do WhatsApp a atividade sugerida. Está certo? Então, legal, legal, legal.